Boa tarde, vizinho. Boa tarde. Pra onde é que tu vai tão arrumado assim, hein, vizinha? Tô indo lá no bar, Chico Buchudo. Bar não, capa***, né, bar? Você falou o quê, vizinho? Não, não falei nada, não, não falei nada, não. Eu ouvi muito bem o que você falou, viu, vizinho? Você respeita o bar Chico Buchudo, ó, que lá só anda gente civilizada, ó, igual eu. Gente civilizada que nem você? É por isso que o bar de Chico Buchudo tá mal falado, rapaz, na boca de todo mundo. Olha, você tá no canto, vizinho, vá atrás, porque você só vai em canto de gente sem futuro. Eu sei que seu problema é inveja, vontade você tem de ir lá também. E quem é que tá me impedindo por uma casa de ir lá nesse cabaravé aí? Sua mulher. Valeu, 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 tu tá querendo arranjar uma confusão aqui na minha casa, rapaz, olha. Vai puxando pra esse bar de velho Chico Buchudo e me deixa em paz, rapaz, que onde tu tá, a confusão tá do lado. Eu vou mesmo que aqui eu não ganhe nada, eu só perco a tempo. Vai numa igreja que ninguém encontra você lá, agora vai nesse bar, velho, pra ver se você não tá logo na frente. Como foi que ela adivinhou que minha mulher não deixou ir pra esse escado, meu Deus do céu.